Vamos chamar o item de número 7. Depois retornamos para a ordem dos itens 18, 3, 4 e 5. Então, o item 7 é o processo 48.500.005753.2017.53. Trata-se de requerimento administrativo, que foi interposto pela SEB Distribuição SA, SEBDIS, com vistas ao parcelamento de débitos no âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE. O relator é o diretor Tiago de Barros Correia. Em 28 de setembro de 2016, pela nota técnica 218, a SRM recomendou à diretoria determinar que a CCE, na sua próxima Assembleia Geral, avaliasse a conveniência de deliberar, no mínimo, sobre as hipóteses em que pedidos para parcelamento de débitos possam ser concedidos pelo Conselho de Administração e formas de rateio em cargos moratórios, requisitos e hipóteses de parcelamento. A Assembleia Geral não deverá tratar de valores atinentes a encargos setorais ou rubricas de natureza assemelhada. A gente acabou de ver no caso deliberado antes, foi retirada de pauta. A regra para a CDE é outra. Essa aqui é para a dívida no MCP. Em 11 de outubro de 2016, foi expedido o despacho de 2734, pelo qual a diretoria da ANEL, aí que não determinou, recomendou que a CCE, em até 90 dias, avaliasse a conveniência de estabelecer regras para concessão de parcelamento. Em 31 de março de 2017, foi protocolizada na ANEL uma carta da CCE aduzindo a resposta ao despacho de 2734. Em 5 de setembro de 2017, foi emitido o despacho de 4090, em que acatou parcialmente o pedido da SEB, distribuição de medida cautelar, para determinar que a CCE, se abstivesse de aplicar até o dia 31 de março de 2018, o disposto do inciso 1 do artigo 5º do Resolução Normativa 545. Trata aqui do desligamento de agentes da CCE. Em 27 de março de 2018, foi expedido o despacho de 686, pelo qual a diretoria da ANEL decidiu indeferir o requerimento com medida cautelar interposto pela SEB, com vistas ao sobrestamento da aplicação do dispositivo 545, e indeferir o pedido da SEB de parcelamento do saldo a liquidar junto ao mercado do MCP. Em 3 de maio de 2018, foi expedido o despacho 991, pelo qual a diretoria da ANEL prorrogou até 6 de junho a medida cautelar que determina a Câmara de Comercialização de Energia, se abstê de aplicar a requerente o disposto no acirgostinho. Esse processo, originalmente, do primeiro despacho, tinha sido relatado por mim, houve um pedido de reconsideração, foi relatado pelo diretor André, a gente reconsiderou. E, quando a gente disse que indeferia o pedido de parcelamento, era porque a CCE podia fazer isso. No nosso entendimento, ela já tinha condições de fazer. Só que, em 14 de junho de 2018, a CCE protocolizou na ANEL uma carta endereçada à SEB com resposta ao pedido de parcelamento. E, nesse dia, a SEB protocolizou a carta também, em 182, a ANEL requerendo autorização expressa para que a CCE decida sobre o pedido de parcelamento, da obrigação no âmbito daquela Câmara, para o caso específico da SEB, tratamento isomônico aos agentes com parcelamento de dívida atual em até 10 vezes, com aplicação de atualização monetária pelo IGP-M em mais juros de 1%, ratificando os pleitos da carta 36 e da carta 135 e da carta 49, essa última enviada à ANEL, não aplicação de multa por não aporte de garantias financeiras, semelhante à instrução do processo 48.500.00.0142, de 2016, de 38, e as cartas 741 da CCE e 795 também da CCE, não tendo sido considerado agente inadimplente na liquidação do mercado de curto prazo e prorrogar o prazo para o despacho 991 até concessão do parcelamento, mantendo a suspensão do procedimento para desligamento do agente por descumprimento de obrigação no âmbito da CCE, em razão da inadimplência nas liquidações do mercado de curto prazo. Em 19 de junho de 2018, a diretoria decidiu aprovar a revisão tarifária estornária da SEB, que conduziu a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 8,81%. E por meio da nota técnica 95, de 22 de junho de 2018, a Superintendência de Regulação Econômica de Estudos de Mercados fez a análise do assunto desse novo pleito da SEB de parcelamento e encaminhou o processo para a deliberação desse colegiado, é o relatório. Convido para fazer a sustentação oral o senhor Alexandre Lopes. Na ocasião, represento a Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia, Bracel. Bom dia a todos. Bom, esse é um tema já recorrente aqui, que a gente já vem discutindo há algum tempo com a ANEL, com as áreas técnicas, com a diretoria. O Limpio Sandoval é a primeira oportunidade que a gente tem de conversar sobre esse assunto. Mas aqui eu queria registrar o nosso posicionamento, de que nós não somos contra o parcelamento, mas nós entendemos que qualquer decisão sobre parcelamento deve vir dos agentes credores da CCE. Não é nem da diretoria da ANEL, que pode dar o comando para a CCE autorizar esse parcelamento, mas não também só do conselho da CCE sem ouvir os agentes. Eu vou passar um pouco, brevemente, aqui, esse histórico recente, e a gente vai ver como que veio evoluindo essa visão e nós entendemos que tem que ser os agentes credores, porque são créditos privados e que não podem ser... Outros agentes não podem dispor desses créditos, sem a anuência do credor. Então, aqui, só um pouco para quantificar o assunto, se a gente pegar que a liquidação de novembro, cerca de 50% dos valores liquidados estavam diferidos, dos valores efetivamente liquidados, tirando aqui o passivo do GSF, que afeta todo o mercado, estavam diferidos. E, no caso em tela aqui, a gente está falando algo em torno de 25% do que o mercado vem normalmente liquidando. Então, do ponto de vista do credor, e os credores, lembrando, estão recebendo próximo de zero já na CCE há vários meses, são valores significantes e que têm impacto em todo o fluxo do setor. Bom, o diretor Tiago já passou aqui esse histórico, como que a ANEL vinha entendendo o assunto, entendendo justamente que a CCE deveria consultar os credores e estabelecer esse parcelamento, não seria de ofício da ANEL. A CCE até foi mencionada aqui, a resposta da CCE, eu acho que ela separou muito bem, inclusive o processo anterior aqui, acho que deixou isso bem claro, os três tipos de créditos que você tem na liquidação no mercado de curto prazo. Então, você tem a contribuição associativa, que, de fato, é um valor cuja responsabilidade é do Conselho da CCE, que é o responsável pela gestão da associação. Você tem os valores de encargos, que a responsabilidade é da ANEL de definir o tratamento para esses encargos, e os créditos do MCP, que a CCE apontou aqui muito bem, que são créditos dos agentes, e que, portanto, devem ser ouvidos os credores, qualquer pedido de parcelamento, postergação, enfim, como o presente. A ANEL tem endereçado dessa forma, embora, muitas vezes, haja uma dúvida, a CCE tem tomada a iniciativa de consultar os credores nos casos em que ela deliberou para o parcelamento, acho que isso é muito positivo, embora, pelo que está escrito nas correspondências, consultado de uma forma, não de uma forma obrigatória, mas de uma forma de fomentar o diálogo, enfim, consultiva, mas não obrigatória e determinativa, como a gente entende. Aqui, passando mais um pouco, a ANEL mantém esse entendimento de que o crédito é dos agentes, embora, em alguns casos, a própria ANEL tenha tomado a decisão de parcelamento, em alguns casos passados aqui. Continuando aqui, eu não vou passar todos os processos aqui, mas, basicamente, a ANEL vem mantendo esse entendimento de que os créditos são dos agentes, mas, no presente processo aqui, a orientação, pelo menos, que consta da nota técnica, é que a decisão seria somente do Conselho da CCE, cabendo um recurso à Assembleia dos agentes. E nós entendemos que não, que a decisão, que o Conselho da CCE pode ter esse papel de facilitador, de mediador, mas que, obrigatoriamente, deve ser ouvida e respeitada a posição dos agentes credores na CCE, que são os detentores desse direito. Inclusive, a base legal que é colocada no próprio Estatuto da CCE, ela fala em audiências de conciliação e que nenhuma imposta se poderá afetar o cronograma da contabilização e liquidação. Então, nós não entendemos que o próprio Estatuto dê essa competência ao Conselho da CCE de decidir monocraticamente sobre pedidos de parcelamento. Aqui, também, um pouco do embasamento legal em relação aos créditos privados dos agentes, nós já encaminhamos isso para a ANEL. Então, a nossa proposta aqui é que a ANEL, indecidindo por parcelamentos, que ela encaminhe para os agentes da CCE, para os credores da CCE, talvez com o Conselho da CCE intermediando essa negociação, e que a ANEL regulamente, tendo em vista a recorrência desses pedidos de parcelamento, e a gente entende o momento crítico que o setor vem passando nos últimos anos, mas que se regulamente, que se crie uma regra para o endereçamento desses pedidos, e que, na nossa visão, devem ser ouvidos os credores da CCE. Obrigado. Obrigado. Procuradoria. Contratas de requerimento com vistas ao parcelamento de débitos no âmbito da CCE. De modo geral, a Procuradoria entende ser juridicamente possível o parcelamento de débitos no âmbito da CCE, especialmente porque os direitos relativos a créditos e débitos decorrentes das operações realizadas na Câmara são considerados disponíveis nos termos da Lei nº 10.848. Todavia, não há uma norma prevendo expressamente o parcelamento. E, considerando que a Câmara, embora seja uma associação de caráter privado, é um ente regulado que deve seguir estritamente as regras e procedimentos de comercialização aprovados pela ANEL, de modo que é necessário que a agência autorize o parcelamento, como já foi feito em diversas outras oportunidades, com fundamento no artigo 3º, inciso 14, da Lei nº 9427. E, uma vez autorizado o parcelamento pela ANEL, pode a CCE estabelecer prazos, encargos e condições para esse parcelamento. Portanto, a Procuradoria opina pela competência da ANEL para autorizar o parcelamento, sem prejuízo de que seja ditada uma norma, autorizando expressamente a CCE a parcelar esses débitos de forma geral e abstrata. Inicialmente, eu concordo um pouco com tudo que foi dito. A gente está já caindo de madura essa matéria, esse tipo de assunto. Precisa da instrução da norma inequívoca de como é que esse tipo de tratamento é feito. Eu sei que a SIRM já está trabalhando nisso, mas a gente precisa um pouco acelerar isso, até para ter os instrumentos mais claros. Não é para ter um incentivo na adimplência, mas não adianta você também fechar todas as janelas, porque se não tiver uma válvula de escape, explode. Então, é preciso ter uma porta de saída para aquele agente que não está quebrado, não precisa ser desligado da CCE, mas que eventualmente precisa de um parcelamento, mesmo que isso seja oneroso. Então, trata-se aqui da análise do pedido da SEB para parcelamento de débitos e isenção de penalidades no âmbito da CCE, assim como a prorrogação do prazo de espaço 991 até a concessão do parcelamento, mantendo a suspensão do procedimento para desligamento associativo por descumprimentos de obrigações no âmbito da CCE, em razão da inadimplência e liquidações no mercado de curto prazo. O assunto foi analisado pela SIRM, com a nota técnica 95, a qual, por concordar, adota como fundamento o meu voto. Quanto ao pedido de não aplicação de multa por não aporte garantias, conforme apontado pela SIRM, no bojo da nota técnica, supra-mencionada e consoante a resolução normativa 622, as distribuidoras não estão obrigadas a constituir garantias financeiras para fins de pagamento e liquidação do mercado de curto prazo no âmbito da CCE. O inadimplimento no âmbito da CCE, por seu turno, ocorreu, e não foi objeto de revisão pela ANEL, que apenas sobrestou cartelamente o segmento do procedimento de desligamento. Desculpa. Portanto, a penalidade são penamentos devidas e exigíveis. Sobre o pedido de parcelamento, alega a CCE, em sua carta de número 828, que a Câmara não possui competência para apatado de parcelamento de débitos, não podendo, portanto, conhecer do pedido de agente sem pré-autorização da ANEL. A CCE é uma associação civil constituída pela União de Pessoas Físicas e Jurídicas que se organizam para determinado fim não econômico, tendo sua criação autorizada pelo artigo 4º da Lei 10.848. Nesse sentido, o estatuto da CCE, homologado pela Resolução 1841 da ANEL, dispõe que a CCE tem por finalidade a viabilização da comercialização de energia elétrica no Sistema Interlegado Nacional, realizada no âmbito do ambiente de contratação regulado e no ambiente de contratação livre e no mercado de curto prazo. Segundo a Convenção de Comercialização de Energias Elétricas, as regras e os procedimentos de comercializações aprovados pela ANEL, tendo por objeto executar outras atividades expressamente determinadas pela ANEL, pela Assembleia Geral ou por determinação legal, para a consecução de seu objeto social, a CCE deverá promover a interação entre seus associados, conforme estabelecido nesse estatuto. No artigo 5º, são associados à CCE aqueles que requeram sua adesão e obtenham deferimento pela CCE em conformidade com o presente estatuto e com as normas aplicáveis. No parágrafo 2º desse artigo, o desligamento de um agente da CCE não suspende ou modifica ou anula suas obrigações exigíveis, inclusive de pagamento, o que vem a se tornar exigíveis em decorrência de decisões administrativas, judiciais ou arbitrais, decorrentes da ação ou omissão do agente, quanto praticados até a data de seu desligamento, podendo a CCE representar seus agentes para fins eventuais judiciais ou extrajudiciais cabíveis. A gente grifa, inclusive, esse pedacinho aqui, em que ela pode representar os agentes extrajudicialmente. A Assembleia Geral é a reunião dos associados à CCE no pleno exercício do direito de voto, sendo seu órgão máximo de liberação. E compete à administração da CCE, cabe ao Conselho de Administração, com o auxílio da superintendência, cada qual respondendo por suas respectivas exignações e atribuições no termo do presente estatuto, ressalvada a competência da Assembleia Geral. E compete ao Conselho de Administração realizar audiências de conciliação que tratarem de conflito entre seus agentes e outras atribuições conforme estabelecidos pela Assembleia Geral. Eventual acordo celebrado por meio de conciliação previsto nesse estatuto, em nenhuma hipótese, poderá afetar o cronograma de contabilização, que foi dito já pelo Alexandre. Os casos omissos para eventuais dúvidas relativas à interpretação do presente estatuto serão resolvidos pela Assembleia Geral. Bem, então, por meio de uma carta de número 562, e conforme tratada a nota técnica da SRM, supra-mencionada, a CCA informa estudo realizado por colaboradores da Câmara e alguns agentes, no qual constata que, a forma um pequeno percentual devido a título de contribuição associativa, todos os demais valores em debate pertencem a terceiros, os credores do mercado de curto prazo, o Anel. Enquanto responsável pela modalidade tarifária em cargos, ressalta ainda que aquele que é proprietário do direito de crédito tem condições de despoderar integralmente, pode desde exigir o pagamento 100% da dívida sem concessões até perdoar a dívida. Assim, a análise quanto ao parcelamento poderia passar a ocorrer por meio da deliberação da Assembleia Geral de agentes da CCE para o MCP e contribuição associativa e ou comando regulatório da Anel, pernalidades, multas e energia de reserva, por exemplo. Os próprios fundamentos da CCE corroboram o entendimento acerca da possibilidade de associados estabelecerem critérios para parcelamento de débitos, que, aliás, já é feito pela CCE, para agentes desligados, sem qualquer previsão normativa expressa nesse sentido. O próprio estatuto apenas estabelece que o desligamento de um agente não suspende ou modifica ou anula suas obrigações exigíveis, inclusive o pagamento, podendo a CCE representar seus agentes para fins eventuais, ações judiciais ou extrajudiciais cabíveis. Assim, tendo que a associação pode dispor de seus créditos no âmbito do MCP a fim de permitir parcelamento de débitos em curto prazo, vedado apenas de expor sobre fundos, encargos, contas e demais rubricas de natureza coletiva. Em vista ao disposto do espaço de 2.734, com esteio no inciso 11 do caput e no parágrafo 1º do artigo 22 do estatuto da CCE, é autorizado ao Conselho de Administração da CCE, em nome de seus associados, a decidir pela concessão ou rejeição de parcelamentos de débitos, considerando a isonomia, encargos moratórios, celebração de termos de confissão de dívida, critérios de parcelamento e carência, bloqueio de acesso ao sistema, exigência de registros de compra por alguns meses, exigência individual em conjuntos de garantias financeiras, etc. Inclusive, cabendo possibilidade de recurso em caso de rejeição pelo Cade. Então, sem prejuízo do conhecimento das competências do Cade, podem os associados em sede de Assembleia estabelecer novos critérios, limites de alçada e até a vedação geral do parcelamento. Em vista ao reconhecimento pela anel da competência CCE para parcela adepso do MCP, entendo que o pleito da SEB deve ser parcialmente acatado, a fim de que seja prorrogado o prazo do despacho 991 até a deliberação do Cade acerca do parcelamento. Até a concessão, o Cade pode negar. Aqui um pouco o nosso dispositivo, eu vou ler aqui. Então, de acordo com o que consta o processo 48.500.005753, eu voto por conhecer e no mérito da parcela o provimento ao pedido da SEB para negar a isenção de penalidades no nome da CCE e autorizar o Conselho de Administração a deliberar sobre os pedidos de parcelamento de valores não pagos no mercado de curto prazo por qualquer interessado conforme teu deste voto e com a possibilidade de recurso à Assembleia e prorrogar os efeitos do despacho número 490 até a deliberação pelo Cade acerca do parcelamento requerido pela SEB. Aqui, diretor, se o senhor estiver de acordo, talvez acrescentar ouvido aos credores, mas eu acho que esse processo a CCE já podia ter estabelecido sozinha essa regra geral. Não ter uma forma de parcelamento no mercado hoje que precisa de parcelamento é que só aumenta o problema e não ajuda. Mas, assim, a gente está autorizando na forma como foi autorizado os demais. A CCE, o Conselho, sempre ouviu os credores. Então, eu não acho prejuízo escrever aqui, ouvir dos credores, mas deixar essa autorização. É o voto. Em discussão. Tiago, então, a questão que nós estamos instruindo aqui é no sentido de apenas autorizar que seja discutido o parcelamento no âmbito da CCE. Mas que, pelo que você já destacou, essa autorização já até existe. Isso é um conflito de entendimento. Eu tenho a certeza absoluta que ele pode fazer isso, inclusive porque ele já faz parcelamento de dívida de desligamento. Agora, me parece que há uma vontade deliberada da CCE de jogar a responsabilidade das decisões desses casos concretos para a ANEL. E eu acho que a gente precisa, então, de uma resolução dizendo que não, resolva lá. A gente já mandou eles fazerem, só que foi uma recomendação. A própria CRM pediu que a gente determinasse. A gente recomendou, porque esse negócio de determinar também fere as competências. Mas o que ela pode fazer, ela pode, não tem nenhuma dúvida. Ela não quer. não quer fazer no caso abstrato. No caso concreto, ela quer e faz. Essa é uma questão, Sandoval, como o diretor Tiago bem pontuou. Existe hoje um, digamos assim, conflito de entendimento, porque a gente entende que a CCE já detém essa prerrogativa e a CCE entende que ela depende de determinação expressa da ANEL para poder parcelar. Então, no caso da SEB, que por várias vezes veio a esse colegiado, foi até no encaminhamento do diretor Tiago, onde encaminhava para a CCE parcelar. Ou seja, na prática não resolve, porque chega na CCE, ela diz que não tem a determinação da ANEL, não pode parcelar e fica nesse impasse. Ela diz que não pode sequer conhecer do pedido. A solução estruturante é ter a regra. Então, a CRM já está trabalhando na regra. Mas, enquanto nós temos a solução estruturante, e para resolver o caso real, que é o da SEB, então, não é para... Ou seja, acho que é válido aqui a determinação que a CCE parcele. Agora, as condições de parcelamento têm que ser tratadas no âmbito da CCE, no Conselho de Administração da CCE, que diga a quantidade de parcelas e quem deve ser ouvido. Pois é, mas aí eu fiquei com uma dúvida aqui no encaminhamento. Eu acho que, aqui, pelo que eu entendi do dispositivo, aqui está colocando uma autorização genérica. É, genérica. Eu sugiro que seja só da SEB. É, foi exatamente esse ponto. E dê aí uma orientação, um prazo até mesmo, para a área concluir a instrução do projeto. Eu concordo com você, esse assunto já está passado da hora de resolver. ver, então, eu acho que a gente, assim, a NEO se comprometer com o prazo para editar esse regulamento, mas aí tem que ser uma norma, né? E, enquanto isso, eu acho que temos que tratar caso a caso. No caso específico da SEB, eu acho que é o que está aqui e concordo com o que você falou. Não, seria demais, até, com relação à manifestação da Bracel, de colocar o que eu acho que ela irá fazer naturalmente, ouvir dos credores, quer dizer, porque é um processo que, de fato, são débitos e crédito privado, no caso específico, mercado de curto prazo, como foi bem colocado, são três naturezas distintas, que não é razoável também arbitrar um parcelamento sem ouvir o credor. Então, eu acho que o processo é que é um pouco mais complexo de ser feito, mas, na minha compreensão, no caso específico da SEB, nós já poderíamos caminhar, como sugere o relator, a solução, mas, talvez, não colocar no caso em abstrato. De fato, a gente colocou em abstrato aqui até para dar o sinal para a CCE que ela pode fazer isso por ela também. Não precisa a gente fazer daqui. Fica a gente tentando pilotar. Então, ela quer determinar, caracterizar esse entendimento que a gente acha que ela pode deliberar sobre esses pedidos. Mas, Tiago, se você me permite, eu acho que, como nós estamos julgando o caso da SEB em específico, de repente, nós poderíamos, como recomendação do diretor-geral, a qual eu concordo, mantermos no âmbito da SEB e, é claro, mantendo a governança da Câmara para que ouça os credores. E, nesse mesmo sentido, nós poderíamos também encaminhar aqui para que que seja já regulamentado esse assunto. Porque, de fato, poderá vir, em sendo deliberado este caso, poderão aparecer outros casos. E nós vamos estar sempre julgando casos concretos. Então, como a Procuradoria já se manifestou que a ANEL possui essa competência, então, nós poderíamos encaminhar aqui no sentido de que a matéria seja regulamentada. E aí, eu acho que atenderia, porque, uma vez que, em sendo regulamentada, passará por audiência pública, nesse momento, os agentes, as partes interessadas irão se manifestar a respeito. De uma observação, Sandoval, eu também concordo na linha que se apresenta pelo diretor-geral, de gente específico para a SEB. Agora, não é a primeira vez que a gente está determinando que a CCE conduza o parcelamento, não é isso, Tiago? Até para essa ponderação da Abracel, ela é recorrente e eu entendo como correta, ou seja, no processo estruturante tem que ouvir os credores, mas especificamente para o caso concreto, até que, para permitir que ocorra o pagamento dessas parcelas e que a SEB saia da condição de inadimplente, eu preferia não inovar e adotar a mesma redação que a gente adotou, foi o quê? Dois ou três casos que a CCE conduziu o parcelamento? O que é que ela faz? Ela acaba ouvindo os credores porque como sempre cabe recurso, então para evitar o recurso ela ouve, ela vai ouvir de qualquer forma. E o que a CCE normalmente faz é o seguinte, ela separa os credores em pequenos e grandes. Os pequenos pagam tudo na primeira parcela, aí você então só precisa deliberar e conversar com os maiores, com talvez dez ou doze credores e aí você negocia com eles as condições. Então, até Tiago, diante que já tem uma prática que ela já se exerceu e que isso aqui não é geral específico para a SEB, a gente não inovar na redação que isso pode trazer questões jurídicas adicionais e sair do padrão. Então, coloca o texto padrão que autoriza, é da forma como o diretor Tiago fez, autorizar o conselho ou a administração da SEB a deliberar sobre pedido de parcela da CCE a deliberar sobre pedido de parcelamento da SEB. Agora, a forma, a CCE atua da melhor maneira. Se a gente coloca a expressão ouvir dos credores, pode ser interpretado para o advogado de algum credor que tem que ser todos e que ele não fez parte, que a decisão não está sendo cumprida. Então, ela não consegue se implementar. Agora, isso é específico para a SEB. Agora, eu concordo com a manifestação recorrente da Bracel. O credor é parte, tem que ser ouvido. Mas, na norma estruturante, a gente pode tratar isso e não agora no caso da SEB. E mais, só uma observação a mais, um reforço da importância do regulamento ter agilidade. Porque, inclusive, no caso de distribuidora, também tem sido recorrente aquela questão que hoje há uma dúvida de interpretação, mas eu, por exemplo, interpreto como tendo um comando exagerado, vamos dizer assim, do desligamento de uma distribuidora. Não vai se desligar uma distribuidora, evidentemente. Só por absurdo, se a gente seguisse a forma como a CCE quer, a gente desligava a distribuidora, parcelava, mas ela continuava lá porque não podia ser desligada de fato. Não é uma maluquice. Então, mas, de alguma maneira, a nossa norma também não ajuda. O que estou dizendo é que aproveita a própria norma que nós estamos aqui imaginando para tratar essa questão. É o que você falou, tem que ser uma norma que, por um lado, não incentiva de alguma maneira, de uma maneira indireta, ninguém vai incentivar de uma maneira direta a inadimplência, portanto, facilitar o parcelamento, mas também não pode ser uma barreira intransponível porque inadimplência, às vezes, acontece e tem que ter uma forma de tratar que não estimula, ou seja, que desestimula a inadimplência, mas em ela existindo tem uma penalidade, não pode ser indiferente, mas que seja alguma coisa factível. Então, Tiago, se você estiver de acordo, parece que a visão poderia ficar no caso específico da SEB, como comentou. Eu vou mandar agora para os senhores o dispositivo, fica só no caso específico da SEB, a gente volta à redação original sobre ouvido, retira, então fica, autoriza o quadro direto, e eu não vou colocar aqui uma data para a SRM, mas eles estão ali ouvindo, estão ali, manda a câmera olhar. O público está bem atento ali. E aí a gente corre com isso, porque, de fato, eu sei que eles estão trabalhando, inclusive no âmbito dessa do desligamento, Romil. Só que eu não sei se dá para a gente chegar ao ponto de hoje e estabelecer data. Então, eu mandei o dispositivo para os senhores leiros, mas, basicamente, a gente está, então, diante do exposto do que conta o processo 48500-005753, voto por conhecer e no mérito da passe ao provimento ao pedido da SEB de distribuição para negar a isenção de penalidades no âmbito da CCE, autorizar o Conselho de Administração da CCE a deliberar sobre o pedido de parcelamento da SEB conforme o teu deste voto e com possibilidade de recurso à Assembleia e prorrogar os efeitos do espaço número 4090 até a deliberação pelo Cade acerca do parcelamento requerido pela SEB. É o voto. Então, em votação. Acompanho o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por conhecer e no mérito dar parcial provimento ao pedido da SEB de distribuição para, um, negar a isenção da penalidade no âmbito da CCE e, dois, autorizar o Conselho de Administração da CCE a deliberar sobre o pedido de parcelamento da SEB conforme teor deste voto e com possibilidade de recurso à Assembleia. E, três, prorrogar o efeito do despacho 4090-2017 até a deliberação pelo Conselho da Administração acerca do parcelamento requerido pela SEB.